A Finha Big Love É bom de verdade Segure, segure Isso é meu do arroz, segure Meu amor ainda é seu Sempre lhe pertenceu Nunca pare, nunca pense, nunca diga não Nunca perca a razão Esse amor é todo em o seu Esse amor sempre lhe pertenceu Esse amor que me leva à loucura Me faz sonhar, enlouquecer Você, minha vida é meu céu Ai, 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 vem me dar prazer Esse amor que me leva à loucura Me faz sonhar, enlouquecer Você, minha vida é meu céu Ai, 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 vem me dar prazer Esse amor é todo em o seu Esse amor sempre lhe pertenceu Ah, 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 e pra cantar comigo Meu parceiro, meu irmão, João Gomes Pegada de vaqueiro, meu velho Bom de verdade, meu irmão Muito obrigado pelo convite Esse amor ainda é seu Esse amor ainda é seu Sempre lhe pertenceu Nunca pare, nunca pense, nunca diga não Nunca perca a razão Esse amor que me leva à loucura Que é todo em o seu Esse amor sempre lhe pertenceu Esse amor que me leva à loucura Me faz sonhar, enlouquecer Você, minha vida é meu céu Ai, 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 vem me dar prazer Esse amor que me leva à loucura Me faz sonhar, enlouquecer Você, minha vida é meu céu Ai, 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 vem me dar prazer Esse amor é todo em o seu Esse amor sempre lhe pertenceu Esse amor que me leva à loucura Me faz sonhar, enlouquecer Você, minha vida é meu céu Ai, 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 vem me dar prazer Esse amor que me leva à loucura Me faz sonhar, enlouquecer Você, minha vida é meu céu Ai, 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 vem me dar prazer Esse amor que é todo em o seu Esse amor sempre lhe pertenceu Esse amor que me leva à loucura Esse amor que me leva à loucura A minha big love Legenda Adriana Zanotto